Olá, muito bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já começou. Na tarde dessa segunda-feira, Francisco Adelândio Marques Carioca, o Neném foi morto a tiros em um salão de beleza no Cidade de Deus, Zona Norte. Neném é sobrinho do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, que comanda uma das facções criminosas aqui na capital. De acordo com a polícia, a vítima foi morta por dois homens que chegaram em uma motocicleta atirando. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Agora a gente muda de assunto, fala de esporte, porque amanhã o Manaus tem jogo decisivo. A equipe quer esquecer o trauma da derrota que levou à eliminação na Copa do Brasil e passar para a próxima fase da Copa Verde. O adversário vai ser o Remo do Pará. Quem deixa a bola cair sofre isso aí. Para jogar futebol tem que ter alegria, independente de ganhar ou não ganhar, tem que estar sempre alegre. No treino, teve até parabéns para jogador aniversariante. Um clima leve e descontraído. O Manaus precisa mesmo de tranquilidade para seguir adiante na temporada. Afinal, o time está tentando superar a traumática eliminação na Copa do Brasil. Eu acho que a equipe fez de tudo, lutou até o final, mas infelizmente o futebol é assim, é uma loteria. O pênalti perdido no último jogo contra o CSA, que tirou o time da próxima fase, é coisa do passado para o autor da cobrança. Sim, a página já está virada, já estamos focados no jogo contra o Remo, esperamos fazer uma grande partida e isso é com a nossa classificação. Agora o Manaus quer escrever uma história vitoriosa na Copa Verde. O time tem a vantagem, venceu o primeiro jogo contra o Remo aqui na Arena da Amazônia por 2 a 0. O jogo de detalhes, a gente está ganhando o jogo de 2 a 0, vamos fazer a segunda parte. Então nós temos que ter inteligência e sabendo que o gol é qualificado, eles vão ter que fazer 4, se a gente conseguir fazer o gol lá. A equipe pode até perder por um gol de diferença. E se fizer um, o Remo vai precisar fazer uma vantagem de 3 gols para passar de fase. No último treino, antes da viagem para Belém, teve coletivo. A dúvida é o zagueiro Delic, que saiu machucado depois deste choque com o goleiro do time no jogo pela Copa do Brasil. Nessas horas a gente tem que esquecer dor, é mais uma luta que a gente vai ter aí. E vamos esquecer aí todas as adversidades e tentar ir para o jogo. Ele participou da atividade, mas a presença no time titular só deve ser confirmada minutos antes do jogo decisivo. A Reino Unido da Liberdade é tricampeã do Carnaval de Manaus. A apuração das notas foi marcada por muitos questionamentos das escolas do grupo especial. Nota 10 é nota 10, né? É o que agrada os ouvidos de quem lembra em segundos quase uma hora de desfile. A apuração das notas começou pelo grupo C. Tradição Leste ficou em primeiro lugar. No grupo B, a mocidade independente do coroado foi campeã. E no grupo de acesso A, a Primos da Ilha venceu e sobe para o especial ano que vem. Em 2017 nós provamos que poderíamos ter ficado lá com o título de 2017. Não teve o acesso de excesso. Porém, a gente dobrou as forças para que em 2018 a gente voltasse e voltássemos campeão com bicampeonato inédito na escola. Este ano, as regras mudaram. Este ano conseguimos resgatar a questão do acesso de excesso. Isso é fundamental para a disputa entre as agrimiações no Carnaval das escolas de samba. Conseguimos passo a passo superar cada desafio. Antes mesmo do começo da apuração das notas, as escolas de samba do grupo especial, o pessoal já estava do lado de fora, preparado para a chuva e para a sol. É isso aí, a Reino Unido está em peso aqui com a sua torcida e roma o tricampeonato. A confiança de quem é Reino Unido logo virou realidade. Foi assim, debaixo de sombrinhas, que eles acompanharam a apuração das notas. A leitura das notas do grupo especial começou com atraso e com muitos questionamentos sobre o regulamento. O senhor continua envolvido no Carnaval de Manaus. Enquanto Unidos do Alvorada e Andanças de Ciganos exigiam a validação dos recursos apresentados, a Vitória Regia queria a apuração de uma denúncia feita aos jurados. Nove quesitos foram avaliados por 27 jurados. A grande família, 9.5. E veio o último 10 para a Vila da Barra. Segundo ano no grupo especial e já conquistou o segundo lugar. Foi festa do lado de fora. Lá dentro da sala de apuração, a Reino Unido comemorava o tricampeonato. A Reino Unido é colocar 4.500 componentes na avenida e passar em 70 minutos. Nós passamos em 67 minutos, graças a nossa harmonia competente, harmonia técnica, capitulada por Peara. E também os nossos diretores que dêem toda a força para a nossa harmonia conseguir colocar essa escola gigantesca na avenida para ser tricampeão do Carnaval. Aí foi festa dentro e fora, com troféu e tudo. Reino Unido em primeiro lugar. Vila da Barra em segundo. Em terceiro, Unidos do Alvorada. Em quarto, Vitória Regia. Em quinto, a Grande Família. Em sexto, a Mocidade Independente de Aparecida. Em sétimo, Andanças de Ciganos. E em último, a Sem Compromisso. E depois da apuração, a festa foi grande no Morro da Liberdade, que é o Reduto da Reino Unido. A escola comemorou o décimo segundo título do Carnaval de Manaus. O samba enredo campeão sai fácil. E a alegria, ah, essa é difícil conter. Nem tem motivo para conter, né? Então, pode soltar a voz e exibir o troféu. Foi nesse clima a festa da Reino Unido da Liberdade. Campeã pela terceira vez consecutiva do Carnaval de Manaus. E esse foi o décimo segundo título da escola. E eles querem mais. Ano que vem, se Deus quiser, estamos lá firme e forte de novo, porque nós somos gigantes do Morro. A Regilene comemorou o aniversário em grande estilo. Não tinha a melhor forma de comemorar, né? Reino Unido campeão, aniversário, tudo ótimo. Uma multidão se encontrou em frente à quadra da escola para comemorar o título. A escola do Morro da Liberdade homenageou os professores este ano. Reino Unido é fantástico, é comunidade, é raça, coragem. E está homenageando o professor, o pai de todas as profissões, que merece respeito sempre e ser valorizado. O professor amazonense Rodrigo Frois, vencedor de cinco prêmios, é considerado um dos melhores do Brasil e é pé quente. A gente conseguiu trazer para o Amazonas cinco prêmios nacionais e agora tricampeão num enredo que homenageou uma classe tão desvalorizada e o samba vem valorizar e reconhecer. A festa na quadra foi comandada pela bateria furiosa e entrou pela noite. A Reino desfilou com 31 alas, três carros alegóricos e um módulo, mais de 4 mil componentes e um dos destaques foi a ala dos surdos, que fez referência aos professores de Libras. Parabéns a Reino Unido da Liberdade. O Boletim Tempo de hoje termina aqui. Um ótimo feriado para você, lembrando que a gente se encontra logo mais às 10h50 ao vivo no programa agora. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri